e aí galera do youtuber nós vamos estamos de volta aí com a galera aí e agora a gente vai a gente vai ali em barra do cor da maranhão comprar ali umas peças ali comprar umas peças eletrônicas e aí a gente convida aí a galera para ir com a gente aí vamos ver como é que a rodovia AMA012 nossa rodovia AMA012 vamos ali ver o horário aqui já são três horas e oito minutos da tarde quinze horas e oito minutos e aí nós vamos vamos botando para chegar ali na barra do cor da vamos saindo aqui de São Raimundo São Raimundo do Camizeira é e vamos viajando ali para a barra do cor da daqui a pouco a gente está lá a estradona aqui está está beleza está boa demais vamos aqui na Jurema Jurema ver a roda que sobe é um jumento danado na estrada tem muitos animais jumento solto olha aí é jumentado aí ok 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 Vamos chegando aqui Na curva da Marabá Aqui é a curva da Marabá Curva bem Bem fechada mesmo Como diz o cara Bem fechada mesmo a curva aqui Olha aí A rodovia MA012 Boa danada Vai se queimar os pastos aqui Tudo aqui ao lado da estrada Já já a gente está chegando aqui Passando aqui pela Suma Uma da Mata A rocinha aí queimou boa danada Subindo aqui a A ladeira aqui Que passa essa ali para descer Para a ladeira da Suma Uma Olha aí Aqui é a ladeira da Suma Uma da Mata Olha a visão que tem para frente aí Do Do mundão aí Chapada lá do capim A gente vê distante aqui Porque a ladeira é bem alta É E aqui E aqui ao lado direito aqui Fica a Suma Uma da Mata Paralelo com a gente A primeira entrada aqui da Suma Uma E ao lado direito aqui é a Suma Uma da Mata E aqui a saída A segunda entrada aqui da Suma Uma da Mata Olha aí Essa é a Suma Uma da Mata E aqui tem um quebra-mola mal sinalizado Que já Já acidentou um bocado de gente aqui Para quem não conhece Só tem uma plaquinha em cima dele aqui Aí o cara vem ligeiro Não dá tempo frear Aí já acidentou alguns motoqueiros aqui Nesse quebra-mola E vamos lá Vamos tirando aqui No rumo da barra do corda Muito bem A gente vai desligar um pouquinho aqui Senão o vídeo fica muito comprido Aí é já já que a gente volta de novo Com mais um vídeo para vocês aqui Da ida para a barra do corda